Porque Guilherme são desrespeitados no Call of Duty, rapaz, deu uma polêmica lá que até o Zeneto Cristiano chegou a comentar sobre. Roda a vinheta aí pra você entender. Veio pegar baba de ex, porque uma vez não tá fazendo... A outra é bonita. Bom, eu sou o Miller Vento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo de canal, mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, se você gostou do blog Guilherme, já deixa o dedo no like, bom demais, rapaz. Se inscreve no canal aí também, vamos bater aí 300 mil inscritos e comenta aí sobre a polêmica que aconteceu no Call das Counts. Bom, turminha, antes de começar o vídeo, a gente tem que indicar essa dupla aqui pra vocês, Lucas, Gabriel e Vinícius. Eles estão lançando um DVD novo aí e estão com lançamento com a música nova de trabalho deles. Eles gravaram o DVD chamado Do Céu ao Chão. Por que Do Céu ao Chão? Porque eles gravaram no Centro Nacional de Paraquedismo em Boituva, rapaz, lá que é muito famoso o pessoal de paraquedismo e tudo mais. E aí é legal o vídeo que atrás aparecem os paraquedas, muito massa. Inclusive, eu tenho vontade de andar de paraquedas, mas o medo não deixa, não permite, né, rapaz. Bom, galera, o álbum deles contém seis músicas inéditas e a música que eles estão trabalhando é a Dieta do Bem. Inclusive, a composição do Murilo Rufo, um salve com o Murilo Rufo aí. Gente, boa demais. Confere o trechinho da música aí que é muito boa. Mas vai que nem sinto saudade, vai que nem ligo pra ela mais tarde. Se um gole desce, muda o rumo e cai no coração, vai ser... O pessoal é do Gabriel Fernandes, rapaz. Olha, eu vou colocar aqui o link do canal dos meninos pra vocês irem lá e falar que veio pelo TV Meu Sertanejo. Ajuda aí, a dupla tá começando agora. Ajuda a fortalecer também o nome do TV Meu Sertanejo. Vai lá no canal dos meninos e fala, eu vim pelo TV Meu Sertanejo. Fala lá no Instagram deles aqui, que também tá passando aqui na tela, rapaz. Bom, turma, nesse fim de novo de semana aconteceu aí o Cadaus Country. É assim que se fala, né? Um evento grandiosíssimo que acontece lá no estado de Goiás. Caudas Novas, é isso mesmo, não é verdade? Conta com as principais vozes aí do Mercado Sertanejo, Cadaus Country. Um evento muito bom, um dos maiores aí do Mercado Sertanejo, vamos dizer, né? Tem Barretos, tem Jaguariúna, tem Americana. Entre outros eventos aí, Cadaus Country é um dos principais aí do Mercado Sertanejo. Bom, e aí eu tava viajando sexta-feira, sexta, sábado, domingo. E aí lá no sítio que eu tava, o povo começou a me mandar que o Guilherme foi prejudicado lá no Cadaus Country, né? E aí eu fui atrás das informações pra ver o que aconteceu. Vamos lá, do Guilherme, revelação aí do Mercado Sertanejo. A nossa aposta pra 2020, revolucionar o mercado aí. Inclusive a gente fez um vídeo sobre as nossas cinco apostas pra revolucionar o mercado em 2020. Se você não viu, tá aqui no card, passando. Bom, o Guilherme tava fazendo show lá no Cadaus Country, tranquilinho. Já tava o sol tourando ali a cabeça, todo mundo, todo mundo curtindo o show dos meninos, inclusive. Pra mim, é um dos melhores shows aí que acontece no mercado, porque é diferente. Eles colocam um repertório diferente. Não é aquele, todo show é a mesma coisa, toda dupla faz o mesmo repertório. No momento de, que os backing vocals vai pra frente. Ou vai cantar funk, ou não sei o que. Os meninos não, toca pagode. É uma, é totalmente diferente. Só você indo pra você entender o que que é o show do Guilherme. Inclusive a 21 vai ter aqui no Vila Caldo, se você for de São Paulo, vai lá, rapaz. Eu vou. Já tô avisando. E aí o Guilherme tava fazendo o show ali com 37 minutos, entre 37 e 40 minutos de show. O microfone dos meninos foram cortados, rapaz. Cortaram o show e começou no trio elétrico o Tomate, a banda Tomate. E aí o Guilherme ficou sem entender o que que aconteceu. E nos bastidores ali, ninguém deu explicação nenhuma. Inclusive eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês conferirem este momento. Antes eu vou colocar a repercussão que aconteceu na internet, né? Vou colocar aqui pra vocês. Caldas até bloqueou os comentários do Instagram e quanto no YouTube por reclamação do povo metendo pau no evento e tudo mais. Bom, aí cortaram, né? Aí o Guilherme postou no Twitter assim, o mundo gira, parceiro, vivendo e aprendendo. E no Instagram do Guilherme eles não postaram nada. Eu até entendo o posicionamento deles não postaram nada no History. Porém, eles fizeram essa publicação aqui. Um vídeo, a galera cantando. Um vídeo com áudio fala muito mais que dois microfones mudos. Deus, nós e vocês. Obrigado, Caldas Novas. E aí, neste vídeo, teve alguns comentários muito curiosos, né? É difícil você ver o Zeneto Cristiano comentando uma publicação, né? E aí o Zeneto Cristiano comentou assim, Não esquenta não, meu irmão. Já passei por isso. Tem pessoas nesse mundo que não serve nem pra esterco. Bola pra frente. Vocês são dois caras do bem. Fica tranquilo que o mundo gira. O Juliano também, da dupla... O Henrique Juliano, inclusive um abraço pro Juliano aí. Eu sei que ele assiste o canal. Às vezes ele fica meio bravo com as coisas que a gente posta aqui. Mas entenda a nossa pegada aqui, rapaz. A gente é muito fã de vocês. Bom, o Juliano comentou o mundo da volta. E exatamente, o mundo da volta, rapaz. Outras pessoas comentaram. O Henrique, do Henrique Diego também. Um abraço aí pro Henrique. Agora eu vou colocar a parte do vídeo que o Guilherme são cortados, né? Na verdade, são prejudicados. Porque tem gente que pagou só pra ver o show do Guilherme também. Como o Gustavo Lemar e o Amelio Mendonça. O Guilherme tá numa ascensão absurda. 40 minutos de show, acho que contrataram só 40 minutos, né? Porque se fosse uma hora, uma hora e meia ali, não é possível eles cortarem antes e colocar já emendar outro artista no trio elétrico. Dividindo mesmo o céu. Deu a vida desabrochar, ser desejada. Desligaram mais? Desligaram. Isso aí. Valeu. Acabou. Ai, acabou. Ai, acabou. E aí, acabou. E aí, a gente não vê nenhuma retratação do Caldas. Eu conversei com pessoas próximas à dupla e não teve retratação, não teve explicação. Não falaram por que cortaram o microfone. E aí, tem gente que tava ali por perto, ali nos camarões e falou que o dono do evento tava falando Cadê aquela duplinha? Cadê aquela duplinha? Pô, duplinha por que contratou o show dos caras, não é verdade? A gente tem que respeitar o Caldas Caldas, mas também o Caldas Caldas tem que respeitar os artistas que vão cantar lá, não é verdade, rapaz? E aí, muita gente indo no Instagram do Caldas perguntar por que tão bloqueando, gente reclamando do evento. Eu não posso falar nada sobre o evento, porque eu não fui, mas a gente pode colocar alguns prints de uma galera aqui colocando. Esse daqui comentou assim, ó, desativaram os comentários do vídeo do Guilherme, falta de respeito com eles, 37 minutos de show e cortando o áudio. Falta de respeito com o Tomate, correndo com o trio e acabando com meia hora de show. Outro daqui, ó, até na pracinha tava mais organizado que o Camarote Prime, meu Deus do céu. Outro comentou, vocês ao invés de apagar as críticas, poderiam vir aqui e dar um parecer, verdade, né, acontecer um corte assim, em uma atração do evento e não se posicionar é meio, chega a ser um pouco estranho, não é verdade? Outro comentou aqui, ó, alguém me avisa quando será o Caldas Country em 2019, porque fui num evento que parecia mais um curral sem porteira. Porcaria ainda não resume esse lixo de evento. Entre outros, teve muitas curtidas esse comentário, muita gente reclamando sobre o evento, né? E aí, rapaz, você que foi no evento aí, comenta aí o que foi o Caldas Country, se inscreve no canal e também comenta sobre a polêmica que fizeram aí com o Guilherme. Inclusive, ó, vou colocar aqui um trechinho da música Baba de Ace que eles vão lançar no dia 21 ou dia 22, se não me engano. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado, um abraço forte aqui, ó, pro Guilherme, gosto deles demais, encontrei o Hugo lá em Londrina, gente boa demais, rapaz, meu Deus do céu, ficamos na resenha lá até as 8 da manhã. Cara, boníssimo! Um abraço aí, ó, pros meninos, o Aguiar, Juliano da dupla, Henrique e Juliano. Se você gostou, deixa o dedo de um like, se inscreve no canal e comenta aí o que você achou, rapaz. Tchau, obrigado! Tem que respeitar as duplas novas também, né? Não é só os grandes. É igual esse canal aqui, rapaz, a gente tá crescendo, estamos começando quase agora. Tem que respeitar a gente também, rapaz. Respeita aí o pessoal que tá começando, não é só os cabeça lá, que tem que ser valorizado, não. Porque o mundo dá a volta, o mundo gira e um dia vocês vão ver o Guilherme estourando lá, esse canal também estourando lá, rapaz. É nóis, tchau, obrigado, fumo! Tchau, tchau! E aí